Ele ficou famoso com os bordões, conhece o Rengo sentado e o cego dormindo, sabe a cabeça que tem piolho, caminho da roça, olha a gente, e é isso aí mais um quilo de farofa. E também pelos seus 55 anos de intensa atividade no cenário jornalístico gaúcho, dos quais 35 como comentarista de futebol, tendo participado de 10 Copas do Mundo e trabalhado mais de meio século em rádio, TV e jornal entre a Caldas Júnior e o grupo RBS. Lauro Quadro sempre foi respeitado pelos seus colegas de trabalho e pelo seu público pelo perfeccionismo. E agora promete nos contar todos os detalhes importantes desta carreira vitoriosa em um livro que em breve chega às livrarias. Para entrevistar este talento que orgulha a nossa comunicação, temos como convidados os jornalistas Kenny Braga, Regina Lima e Danilo Ucha. Lembramos que você pode rever este e outros programas no nosso site, tve.com.br. Você também pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br frenteafrentetve. Obrigado pela presença aqui do programa. Vitor Hugo, é uma honra estar aqui. Eu nem acredito que estou vendo o Kenny Braga, o Danilo Ucha, a Regina Lima. É uma honra vocês virem aqui para conversar com o velhinho. Que coisa boa, muito obrigado. A honra é toda nossa, Lauro. Lauro, assim, eu não vou iniciar perguntando sobre o livro, porque tem um amigo meu que quer fazer uma pergunta que eu acho que imagino que todos os gaúchos querem saber. No meio futebolístico, todo mundo tem a sua preferência de clube. Mesmo quem nunca revelou. Agora, fora da vida profissional. Grêmio, Inter ou Chavante? Essa é a pergunta que me mandava. Grêmio, Inter ou Chavante? Eu esperava como última pergunta e está sendo a primeira pergunta. Me fazem muito frequentemente essa indagação. E eu sempre respondo da mesma maneira. É quase um carimbo, é um clichê. Eu digo assim, quem é colorado, imagina que eu sou gremista. E quem é gremista, imagina que eu sou colorado. Isso aí é simples explicar e compreender. O cara é colorado, eu critico o Grêmio, normal. Eu critico o Inter, ah, esse gremista. O cara é gremista, eu critico o Inter, normal. Eu critico o Grêmio, ah, esse colorado. E o que eu digo resumidamente para as pessoas é o seguinte. Claro que é um truque, né? Vitor Hugo, é um truque. Eu digo assim, investiga bem. Se tu descobris o que eu sou, me informa, hein? Não te esquece. Não adianta, ele não vai responder. É que o Loro me obriga a fazer um comentário. Nós estamos em plena semana farroupilha, né? E nós sabemos que, historicamente, os gaúchos sempre tiveram uma posição política. O gaúcho sempre foi, ou ele era chimango, ou ele era maragato. O gaúcho nunca ficou, historicamente, em cima do muro. Então, é difícil, né? Que alguém ligado ao futebol, que conheça o futebol, fique em cima do muro. Evidentemente que a pessoa tem uma preferência. Agora, ele não é obrigado a dizer que ele tem essa preferência. Mas, querido, tu está chamando um exemplo, tomando por referência a Revolução Farroupilha, e me ajuda. Porque nós estamos falando daqueles caras que são realmente os farrapos, aqueles do interior do Estado, ou estamos falando dos portoalegrenses, que abraçaram o império e não Bento Gonçalves? De quem nós estamos falando? Tu nascesse em livramento, tu és farrapo. Eu sou farrapo. Eu nasci em Porto Alegre. E aí, o que que eu sou? Mas tu nasceu em Porto Alegre mesmo? É, eu sou de Cornelius, mas nasci em Porto Alegre. Aliás, uma curiosidade que eu tenho aqui. Nasce em Porto Alegre, o que que é? Ai, eu sabia. Olha, olha. Sabia que ele é verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. É curiosa também, todo mundo tem. Sim, eu gostei. Nunca ninguém descobriu qual é o time que tu torce. Uxa, tu quer ver uma coisa? Já que o Kenny puxou a política. Porque, só fazendo uma complementação. Nós, nós conhecemos há muitos anos. Nós começamos os dois juntos trabalhando na esquina de Porto Alegre, na Rádio Farroupilha, no tempo que era dos diários e emissoras associados. Depois seguimos na Guaíba, depois nos encontramos na RBS. Então, eu tenho essa dúvida também. Tenho alguma ideia. É, é difícil. Tu quer ver uma coisa? Eu vou passar para a política, como disse o Kenny. Futebol e política, política e futebol. Bom, eu sou considerado um cara de esquerda, ou de centro-esquerda. E há exatamente 49 anos, eu fui vereador em Porto Alegre da Arena. Vou repetir. Eu fui vereador da Arena em Porto Alegre, porque eu era da UDN, União Democrática Nacional, do Carlos Lacerda. O preço da liberdade é eterna vigilância. E quando veio o golpe militar, que alguns chamam de revolução, o Seriano Chese cai fora, e eu fico de suplente, daqui a pouco me chamam. E não era mais o DN. O meu companheiro era o Adel Carvalho, com 240 anos de idade. E aí eu assumo que o Gilberto Medeiros não quis, era suplente na minha frente. Eu assumo e era Arena, meu amigo. Eu fui vereador da Arena. Mas onde, onde eu vim parar? Então daqui a pouco nós todos estaríamos discutindo aqui, descoberto do Brasil. Deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. Eu vou te chamar de Laurinho, né? É como eu te chamava sempre, te chamo sempre. Laurinho, esse teu conhecimento todo, que tu sempre teve, que tu sempre demonstrou na televisão, isso aumentou agora na tua aposentadoria? Quer dizer, tu está lendo mais do que tu já lia? Tu está indo mais ao cinema, que eu sei que tu é um apaixonado pelo cinema? Tu está buscando mais informações ainda? Primeiro, Regina, eu não acredito que eu estou aposentado. Eu tenho que me briscar. É isso que tu não está, né? Na verdade, porque tu ainda continua sendo locutor e tal dentro de casa, né? É. Porque um ano e pouco atrás, se alguém dissesse que tu vai te aposentar, eu dava uma gargalhada. Eu brincava no Polêmica de manhã, agulizada que está no corredor aí, não adianta ficar esperando, secando o velhinho. Porque eu estou com 75, agora 76, e não adianta, porque eu vou ter 90 e vou estar aqui no Polêmica. Eu dizendo, vai estar aqui no Polêmica. Entendeu? Aí, daqui a pouco, conversando em casa com a família, minhas filhas e tal. Sabe de uma coisa? Bom, o Modesto e a parte, o Nelson Siriotis, que me ligou de Nova York, meia hora de ligação, e eu até disse, vem cá, não vai te fazer falta essa grana, tentando me dissuadir da intenção de parar, né? Que, aliás, não parei, não parei bem, porque eu tenho dois anos de contrato com a RBS, eles me remuneram, que é o chamado no compito, para que eu não trabalhe em nenhum outro veículo e tal. E aí, o Nelson acabou dizendo, é chato, porque é um alto elogio, mas é o Nelson falando aspas, pô, tu fosse inteligente, paraste no auge e tal. Alguns dizem isso, né? O Guilherme Sociedas de Virela me mandou vinhos finos lá para casa, essa coisa, amizade, amizade e tal. Então, eu decidi parar, né? E estou me dando bem. Ah, o Duda e o Nelson fizeram uma exigência, um pedido. Não para antes de terminar a eleição, porque a Ana Mélia e o Lazio eram candidatos e eles não queriam misturar as coisas. Claro. O Lazio acabou se elejando senadora, a Ana Mélia perdeu para o Sartori e tal. Então, ele queria que primeiro terminasse uma etapa, quer dizer, a eleição e depois, então, eu parasse como parei. Mas e essa coisa do tempo que agora tu tem um pouco mais de tempo? Tu está fazendo o quê? A gente está lendo, está indo ao cinema, o que é que tu está fazendo? Como a gente conviveu há algum tempo, né? Tu sabes que, quando eu comecei em 59, não havia nem a faculdade de jornalismo. Então, eu me considero um autodidata generalista, é o que eu sou. Porque essa é a minha segunda aposentadoria. A primeira foi em 94, na final, Vitor Hugo, lá nos Estados Unidos, Brasil e Itália, né? E aí eu disse aqui em Porto Alegre que eu ia fazer o último jogo, ia parar com a jornada esportiva, 35 anos sem fim de semana. Quem tem fim de semana, quem sempre tem fim de semana, não dá valor. Fim de semana é uma loucura. Meus filhos cresceram, não tinha fim de semana. Então, eu parei com a jornada. Na Califórnia, os caras me pegavam. O Marcos de Vosk, eu deitado lá em San José, pá, me dava soco, tu não vai parar coisa nenhuma. Eu já tinha me despedido no Grenal aqui, né? E depois em Brasil, Itália e tal. Então, é a segunda aposentadoria. A primeira do futebol para me tornar um generalista. Quer dizer, no programa Lauro Quadros, que era variedade, e depois no polêmico nesses 30 anos aí. Então, é... Teve o Estúdio 36 também, que foi muito legal. Estúdio 36 na TV Com. Lauro, nós estamos fazendo, de certo modo, uma investigação aqui sobre a tua vida profissional. A reconstrução da tua vida profissional. Quando tu te tornaste comentarista de jornada? Deixaste de ser repórter e te tornaste comentarista de jornada? E por quê? Deixa eu contar uma coisinha antes, então, já que falamos em comentarista, porque eu acho que o comentário esportivo se divide em antes e depois de Rui Carlos Osterman. E eu tive a felicidade, tem até foto, registro, fotográfico, que vai sair no livro. Essa foto é Torneio da Morte, fevereiro de 62, a Regina nem era nascida. Não estou brincando, não. Era nascida mesmo. Fevereiro de 62, em Rio Grande, o Rui, do meu lado, pela primeira vez, vai falar numa jornada esportiva. Eu era narrador de futebol. E aí eu anuncio os comentários de Rui Carlos Osterman. E aí o Rui, ainda sem a prática, tinha saído da Folha da Tarde, escrevia o Gente de Boa Sepa na Folha da Tarde. Lembra, Ruxa? Me lembro. E aí ele é convidado pelo Mendes Ribeiro e vai ser comentarista na Rádio Guaíba. E aí eu anuncio o Rui Carlos Osterman, ele pega o microfone e diz, alô, alô. Digo, vai, 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 vai. Vai que tu está no ar. Devereiro de 62. Agora, o Kenney me perguntou quando eu me transformei em comentarista, passei de repórter a comentarista. No fim de 68, o Rui Carlos Osterman vai para a Rádio Gaúcha, sai da Guaíba e vai para Gaúcha. E o Pedro Carneiro Pereira decide me tirar de repórter para transferir de repórter para comentarista. O Hilário Honório, o Adil, chegou a fazer o seguinte comentário. Puxa, o trio era Pedro Carneiro Pereira, Rui Carlos Osterman e Lauro Quadros. Mas que burrice, o Rui sai e ainda tira o Lauro, que passam para comentarista. E aí eu comentei as eliminatórias de 69, lá do João Saldanha, pela Guaíba e o Rui comentou pela Gaúcha. Então, foi essa a primeira experiência. 1968, uma época muito difícil para todos os brasileiros, né? Ah, é verdade. Era um momento terrível. A começar pela França, né? O grande movimento em Paris e... Mas, Regina, eu sempre fui pequenininho e feio. Agora, eu sou feio, pequenininho e velho. Então, ele me perguntou, eu estava em Santa Maria, olha só, as mulheres imaginavam... Deixa eu olhar bem para a Regina. As mulheres... Eu tenho uma voz interessante, digamos assim. Sem dúvida. Então, ela também é locutor comercial, Uxa. E aí, eu estou, Vitor Hugo, na locução comercial da Rádio Guaíba, Kenny, e elas me imaginando com 1,92m, mais ou menos, olhos azuis. E aí, eu estou em Santa Maria. Sim, mas não, mas não menti, mas elas moravam em outro planeta. Sim, não, não, mas só ouviam a voz. Não, não, não... No rádio, isso era muito... Claro, não, era o imaginário. É verdade. Eu trabalhei muito na rádio. Eu não estava ainda na televisão e tal. Aí, tem um cuera, intervalo da partida, passei para o comentarista, no intervalo, vem um gauchão na minha direção, assim. Mas o que esse cara vai fazer? Aí, ele olha bem para mim e diz assim, mas isso aí que é o Lauro Quadros, não é esse aí, é isso aí. E tu, uma vez, comentaste no Jornal do Almoço, lembra? Eu acho que foi... Eu acho que o ator estava no Jornal do Almoço, o José Maier. E tu disse assim, mas, gente, se esse homem é bonito, eu sou lindo. Não lembra do que eu falava, às vezes? O nariz dele é parecido com o meu e tudo. Da onde eu tiraram esse homem galã? Eu gostaria de ter escrito esse livro sobre o Lauro Quadros. Certa vez, chegou até, assim, ensaiar comigo, chegou, né? Mas acabou não fechando. Mas eu ia reconstruir minuciosamente a vida do Lauro Quadros. O Lauro Quadros foi coroinha. E ele não fala... Fala sobre isso no livro? É verdade. Fala sobre isso no livro? Sobre? Coroinha. Quando tu era coroinha. Sim, eu fui seminarista, né? Sim. O Dadeus Grins, até hoje, brinca comigo. Que mudança, hein, Lauro? Eu já falei para vocês, quando eu entrei no seminário, eu tinha 11 anos, o Dadeus tinha 14 anos. O Picasso, sobre o qual escreveu o Davi Coimbra outro dia, o Ronei Paulo Trave, era colega de seminários também. E o Dadeus brinca comigo, porque até hoje eu sei cantar a Missa de Ângeles. Como eu tinha 11 anos, 12 anos depois, a gente aprende e não esquece. Então, benedicat vós, omnipotentes Deus, Pater, et filhos, et espíritos santos. Pensa que terminou, não. Descendat super vós, et maniat sempre. Quem vai adorar essa entrevista é o nosso governador Ivo Sartori, né? Ele vai adorar essa entrevista. Desculpe, Ucha, cada vez que eu encontro o Sartori, só tem que sortear quem é que vai dizer primeiro. Enquanto o Sartori, eu gosto muito do Sartori. Enquanto o Sartori, ele já olha direto para mim, louvado seja nosso, Senhor Jesus Cristo. Ele foi seminarista. Muito bem. Então, a pergunta é o seguinte, que é que os telespectadores estão curiosos, eles querem saber o que é o livro. Ah, primeiro eu não queria escrever o livro. Resisti muito. Não é docinho, máscara e tal. Eu não tinha saco para escrever o livro, vamos deixar claro. E aí o Ledur da AGE insistiu muito comigo, o Paulo Flávio Ledur e tal, e eu resisti. E antes de eu viajar, eu fiz uma viagem recente agora, eu escolhi viajar para Cracóvia, Varsóvia, Lituânia, Letônia, Estônia, países bálticos e tal. Passei um dia em Helsinki, ainda fui a São Petersburgo e Moscou e voltei. E antes de viajar, o Maicon Guimarães já pela segunda vez ligou para mim, o Maicon é que organizou o livro. Eu escrevi à mão, atenção, escrevi o livro à mão para que tivesse todo o coração impregnado de sentimento, escrevi à mão. Mentira, eu escrevi à mão. E o Maicon organizou. E aí o Maicon disse assim, não adianta, tu vais viajar e quando tu voltar, eu vou te ligar de novo. Então não liga de novo que eu vou escrever essa merda. Merda, pode? Já falou. Já foi. Agora já foi. Saiu. Nome do livro. Não, é o seguinte, Lauro. Pode continuar no livro, mas eu estou interessado em uma coisa em relação a ti. Tu, evidentemente, sempre tivesse uma formação católica. Sim. O que tu estás achando como católico, praticante, o que tu estás achando do Papa, das suas atitudes, de certo modo, revolucionárias? O que tu estás achando desse momento do nosso Vaticano? Já não é de agora, já está fazendo mais ou menos meio ano que eu temo pela vida do Papa Francisco. Já houve o João Paulo I, que em 30 dias morreu ou o mataram, até hoje ninguém sabe. Com segurança ninguém pode dizer. E o Francisco, o que ele está fazendo, certamente está desagradando muita gente. E aqueles caras bem à direita, aqueles mais conservadores, mais reacionários, com certeza, pode ter algum pensamento mais lúgubre a respeito do Francisco. As duas últimas decisões dele, orientações dele, uma relacionada com o aborto e a outra com relação à anulação do casamento, que são as mais polêmicas, últimas e mais polêmicas, de fato, dividem os fiéis. São coisas, de fato, muito revolucionárias, digamos, inovadoras. Eu concordo com as ideias dele, porque não é assim, vamos terminar com todos os casamentos, agora está tudo anulado. Não é essa a ideia dele. A ideia é anular os anuláveis. E a ideia também é acabar com a burocracia. Vocês sabiam que quando há um assalto e roubam um carro de uma pessoa em Porto Alegre, o normal é demorar de dois a três vezes? Impressionante. É. Eu tive a felicidade agora, recentemente, de um sobrinho meu foi assaltado e liberaram o carro dele em menos de uma semana, graças a Deus. Mas não é normal. E esse casamento para ser anulado, apesar de todas as razões expostas, os argumentos, era uma demanda que, olha, uma procrastinação, uma prorrogação. E é isso que está preocupando o Francisco. A questão do aborto, a Regina é mulher e saberá refletir até melhor do que nós sobre isso aí. A pessoa mais incomodada com o aborto é a mulher que faz o aborto. Ela deve sofrer muito, normalmente, a não ser que seja uma maluca e tal. E o que é uma pessoa mais misericordiosa é o Novo Testamento do que Jesus Cristo? O Jesus perdoava as prostitutas, ele andava até com elas, no caso, e as perdoava. Então, o que o Papa está sendo é o cristianismo lá, primitivo. O cristianismo que eu adoro, que eu aprecio, é o cristianismo primitivo. Não o medieval, não o da Inquisição, não é Tomás de Torquemada. Bom, e o Francisco está recuperando o cristianismo primitivo, é o que eu acho. Agora, a igreja, de certa forma, demandava isso, né, Lauro? Porque depois da saída do cardeal Voitila, entrou o Ratzinger, que era considerado mais conservador, e ficou um tempo, ficou quase um mandato tampão e depois entrou o Bergoglio, já com essa... Eu estou pensando num casal que pode estar nos vendo nesse momento, mas falando desse casal, eu falo de muitos casais, centenas, milhares de casais. Esse casal, no segundo casamento, eles estão juntos há 30 anos. É um segundo casamento que tem duração de 30 anos. São muito católicos, não, perdem a missa um domingo e eles não podem comungar. Então, é uma coisa incompleta. Eu me preocupo mais, já falei para ela, minha amiga, eu disse assim, vem cá, puxa, eu fico constrangido que tu não possas comungar, minha mulher e eu vamos comungar e tal, e tu não podes por esse preconceito, essa coisa retrógrada e tal. Havia padres que liberavam esses casais para comungar, mas é uma coisa... Agora não, agora já se pensa, não, eles podem comungar. Lauro, eu acho que esses temas são fascinantes, né? Então, te parece que a sociedade moderna, independentemente da localização do país ou do continente, está ficando cada vez mais intolerante? Contrariando, por exemplo, uma tradição sapiençal de tolerância, um Erasmo de Roterdão, um Voltaire. Sim, sim. Não sei, mas parece que o homem contemporâneo está ficando cada vez mais intolerante. É verdade. Essas cercas que estamos criando na Europa para evitar a passagem de refugiados é algo assim inadmissível, é inacreditável. Mas aí tem dois comportamentos, né? Essa cerca que tu te referes, que é na Hungria, até a Hungria está me surpreendendo negativamente. Entre a Hungria e a Sérvia. Negativamente, é. Entre a Hungria e a Sérvia. E também tem entre a Hungria e a Áustria, ele também tem. E isso é uma surpresa para mim, porque a Alemanha está tendo um outro comportamento. A Alemanha, marcada pela Segunda Guerra, principalmente, tudo que foi feito pelos nazistas e tal, tem um comportamento acolhedor. E a Hungria é um troço, pô... Mas, Laurinho, eu quero voltar à tua pessoa. Aham. A gente veio aqui para falar de ti. Ou em ti, né? Que é melhor. Eu queria só perguntar uma coisa que eu perguntei antes que tu não ouviu. Já tem nome o livro? O livro é Olha Gente. E eu estou... O Liedura é que descobriu isso. Eu estou de braços abertos, eu devo ter ali uns 38 anos de idade, mais ou menos. E não faz mal nenhum. Eu tenho o dobro agora, 76, né? Então, não faz mal nenhum. Tu vai escrever um... Mal comparando. Tu vai escrever um livro sobre o Pelé, não precisa botar o Pelé com 74 anos. Não. Não precisa botar o Pelé com 40 anos, não tem problema nenhum. Mal comparando. Então, eu estou de braços abertos e o Liedura identifica o cenário atrás com o cenário do Porto Visão. Hoje, TV Bandeirantes, que era a TV Difusora, Canal 10. Porto Visão, né? Clóvis Duarte, Fogaça. Daut. Daut. É. Mas eu sa... Como morreram... Não, nem fala isso. Nem fala isso. Opa! Nem fala isso. Não vamos falar nisso, porque nós estamos chegando nessa idade. Ô, Lauro, eu estou curioso, eu estou curioso, seguindo na linha da Regina, eu estou curioso com as fotos do livro. Estou curioso para ver as fotos do livro. Se essas fotos foram bem escolhidas. Então, eu vou te dizer. E se aquela foto famosa na praia, em que tu estás assim... Monoquine. Com monoquine cor de rosa. Está lá, o monoquine está lá. Eu quero saber se essa foto está lá. O monoquine está lá. Tem foto, por exemplo, jogando futebol de salão com o Chico Buarque de Holanda. Tem foto com o Chacrinha, junto com o Chacrinha. Eu peguei o chapéu do Chacrinha. Tem foto com a Xuxa. Tem foto, aquela foto, cinco anos atrás, a Dilma me dando um abraço. O Turilmeu uma colocou na Zero Hora. A Dilma me deu um abraço e disse assim, mas tu está um gato. E eu digo, e tu vai no oculista. Tem foto das viagens de Jornal do Almoço para o interior? Não tem. Tu não botou nenhuma foto. Tem uma na Arábia Saudita, GEDA, que eu estou com os príncipes todos, né? Estou com o Degashmit e aqueles cordeiros em cima para comer as vísceras e tal, aquela coisa e tal. Monoquine tem, tem a foto, sim. Kenny Braga tem foto, não? Não, do Kenny não teve. Tu está perguntando porque tu está com medo. Não, 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 absolutamente. Ah, mas o Lucha falou como pessoas que morreram, nossos queridos amigos e tal. Tem uma foto, por exemplo, da Copa de 62, que foi a minha primeira Copa lá, 53 anos atrás. Ela é tirada em Vinha Del Mar, no estado de Salsalito, na cabina da Rádio Guaíba. E dos seis caras que estão ali, seis, dois estão vivos, o Adroaldo Streck e eu. Porque a foto tem, morreram, morreram, Mendes Guibeiro, Ataíde Ferreira, Alcides Krebs, Amir Domingues. Então, quatro estão mortos e dois estão vivos. O Streck muito vivo e eu vivo. Lauro, eu não queria entrar nessa aí, enumerar os amigos já falecidos e alguns amigos muito valorosos, né? Mas eu me lembrei aqui nesse momento que tu estás falando do Antônio Carlos Rezende, que era um grande amigo teu. Querido, querido. E eu tenho certeza absoluta que a morte do Rezende te causou uma profunda dor, né? De vez em quando eu ligo para a Yolanda, a Yolanda pegou um gatinho agora, o Bil, o Bil. Aí, antes de perguntar para a Yolanda, viúva do Rezende, como é que tu estás? E eu, dissimuladamente, né? Digo, como é que está o Bil? Bil. Porque se o Bil está bem, a Yolanda está bem. Agora, o Rezende é uma curiosidade profissional em relação ao Rezende. Ele tinha dificuldade para falar, né, Lauro? Assim, parece que... Sim. E, no entanto, ele era um grande narrador de futebol. Como Nelson Gonçalves. Como Nelson Gonçalves. Ele era um grande cantor extraordinário, cantor, talvez o melhor do Brasil em todos os tempos, e era gato. Agora, Regina, não sei se já te contei, eu falei de pequeno e feio e agora pequeno, feio e velho, né? E o cara que disse, é isso aí que é o Lauro Quazes. Quando o Bastos, Carlos Bastos, resolveu que eu deveria trabalhar na televisão, isso é 1970, faz 45 anos. Resolveu fazer o Câmera 10. Muito bem. Câmera 10, Sérgio Schiller, Ana Amélia, Ieda Maria Vargas, Flávio Alcaraz Gomes, bom, Ayrton Fagundes e tal. E ele chegou para o Salimé Júnior, para o Valmor Berguest, para o Ronald Pinto, o trio de dirigentes do Canal 10, da TV Difusora, hoje TV Bandeirantes, e propôs, eu quero trazer o Lauro Quazes, naquele tempo só trabalhava em televisão o Santana, estava começando o Santana, desses caras todos que depois foram para a televisão. Lazer, por exemplo, que é uma referência na televisão, estava longe de trabalhar na televisão. Aí, quando o Bastos dizia, eu quero trazer o Lauro para a televisão, um deles, não sei se foi o Salimé, o Ronald ou o Valmor, muito feio. Não dá. Pô, mas vem cá, mas vai dar certo. Pá, insistiu. E aí eu fui, câmera 10, jogo aberto, camisa 10. Eu quero te dizer o que eu falei aqui no início, me marcou, por isso eu perguntei se tinha foto no livro do Jornal do Almoço, porque me marcou muito, me marcaram muito essas viagens que eu fazia contigo e principalmente pelo teu bom humor, né? Que a gente sempre queria que o Lauro fosse, mas o Lauro não vai, por que que não vai? A gente queria muito que ele fosse pelo bom humor, porque ele alegrava qualquer viagem. Obrigado, obrigado. Vou nem dizer que tinha os santinhos, lembra os santinhos com as nossas carinhas? E aí ele jogava, quando a gente chegava de ônibus, né, nos lugares, ele jogava assim os santinhos, não vou dizer o que tu dizia. Essas viagens do Jornal do Almoço, deu namoros e deu casamento. Verdade. Eu vou, eu acho que a Cristina e o Falcão, o namoro começou. É, não cheguei a pegar isso, mas acho que sim, me contaram sim. Eu vou revelar uma faceta do comportamento do Lauro Quaz, com quem eu trabalhei durante 30 anos ou mais, né? Sim. Eu trabalhei 35 anos no Sala de Redação. Trabalhamos juntos na Folha da Tarde também. Trabalhamos na Folha da Tarde, no período anterior. Sim, sim. Vou revelar um comportamento do Lauro Quaz que é muito estranho. O Lauro Quaz, eu nunca consegui, na condição de colega dele, convencer a tomar um cafezinho comigo no bar da Rádio Gaúcho. Nunca tomou um cafezinho. E nem com os outros, porque ele saia do programa correndo, sem nenhuma razão, sem nenhuma razão. O Cândido Norberto pegava muito no meu pé por isso. Tu está sempre em trânsito, uma coisa em trânsito. Eu sou enriqueto. Eu sou enriqueto. E para atender as pessoas, assim, os fãs, por exemplo. Aí disparava também. Aí eu aperto, é um carinho. Disparava também. Eu quero saber o nome, o nome das pessoas. Aí é diferente. Aí nós fomos investigar, nós fomos investigar por que que acontecia isso ali após o Sala de Redação, no caso, às 14 horas, que era o horário bom do Sala de Redação, não terminaram, às 14 horas. Nós fomos investigar. O Lauro atravessava a Érico Viríssimo, ia no posto, tinha um posto de gasolina na frente, ali em uma farmácia, e ele ia se pesar. É. Ele se pesava todos os dias. Tem essa história ainda hoje. Eu me peço duas vezes por dia. É, eu quero dizer. São três. Que é para conferir. Mas para conferir não o meu peso, conferir a balança. Eu sou fiscal de... Não, para saber se a balança está certa. Lá no Iguatemi tem umas coisas. A balança está certa. Mas o pessoal comenta muito essa. A tua preocupação com a saúde. Eu não sou hipocondríaco, não sou. Pois é, mas dizem que tu é hipocondríaco. Falavam sempre isso. Lauro, eu tenho que pedir licença. A gente volta a esse assunto no segundo bloco. Sim, sim. Frente a frente, faz um breve intervalo. Já voltamos. Voltamos a apresentar o Frente a Frente de hoje com o jornalista Lauro Quadros. O tema do programa é comunicação. Não poderia deixar de ser. Os convidados dessa edição são os jornalistas Kenny Braga, Regina Lima e Danilo Ucha. Lauro, a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre hipocondria. É, o pessoal tem essa preocupação muito grande com saúde. Eu sou paramédico, né? Paramédico. Paramédico. Ucha, eu sou um cara inquieto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Estamos no Hotel São Domingos, no Recife. O ano é 1969, abistoso da seleção, contra a seleção Cacareco, de Pernambuco. E não conseguimos dormir no Hotel São Domingos, que fica na rua do hospício. Olha só o nome da rua. Ninguém dormia, nem a seleção, nem nós, jornalistas. É um lugar adequado, né? É, exatamente. Aí nós estamos no oitavo ou décimo andar, não sei. O Belmonte estava comigo no quarto. E passava um DKV, o DKW, com a descarga aberta, e ninguém dormia, ele passava. Ninguém dormia. Eu tenho até vergonha de contar isso, mas agora eu já comecei. Liguei para a Copa, um suco de laranja, por favor. No Nordeste levam mais ou menos uma semana para ver o suco de laranja, mas até que veio rápido. Aí eu fui na janela, quando o DKV veio. Eu mirei bem, podia ser preso. Ainda hoje posso ser preso. E larguei o suco de laranja. Pã! Aí o DKV fez assim. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Dia seguinte, eu estou... Naquele tempo se pedia no apartamento que eu aburrisse isso. O café da manhã no apartamento do hotel. Tu perde um monte de coisa boa e... Mas naquele tempo era assim. Entre o João Saldanha, Hélio e o João... Eu passava as colunas do João para o Globo, o João do Brasil. Estamos em Londres, por exemplo, né? E eu ia lá para a Temple Station, lá na beira do Thames, precisa passar a minha e a do João. Eu ficava com medo. Pô, só faltava dar uma falha na do João e tal. Bom, Labusse, Paris, aí ia eu passar do João também. Bom, aí o João entra. Quero te cumprimentar pelo teu patriotismo. Uma seleção dormiu de sacanagem, assim, mas era verdade também. Outra vez nós estamos em Caracas e... Mesmo ano, 69, eliminatórias. Paraguai, Colômbia, Venezuela e Brasil. Primeiro tempo, o Brasil dando um... Pô, Tostão, Pelé, Gerson, Rivelino, Jairzinho. O Brasil dando um vareio na Venezuela, zero a zero. Aquelas coisas. E eu já era comentarista. O Rui estava na Gaúcha e eu na Guaíba. Aí eu disse assim, isso aqui no segundo tempo é goleada. Eu estou vendo que é goleada, não entrou por... Bom, tá. E a galera toda, os comentaristas, não quero... Sou melhor que os outros, não. Dando pau, zero a zero, um absurdo e tal. O Carlos Venezuela, naquela época, era uma porcaria. Quase que eu digo de novo. E tal. Bom, tá, me segurei. Bom, tal. Aí, segundo tempo, cinco a zero para o Brasil. Eu fumei 23 anos, parei a 38, graças a Deus. Estamos no avião, veio o João na minha direção, o João Saldanha, com o Márcio de Malboro. Fiquei sabendo dos comentários. Que só eu tinha dito que no segundo tempo ia ser goleada. Não que eu seja melhor do que os outros, sei lá. Lyndon Johnson. Os Estados Unidos com a teoria da conspiração. Aquela paranoia, o John Kennedy assassinado. Estive lá para o Jornal do Almoço fazendo aquela janela ali, em Pinalas. Fiz para o Jornal do Almoço naquela janela. Da onde o cara tirou. É. Bom, aí, rapaz. É. Estou em Punta de Leste, reunião de chefes de Estado, presidente do Brasil, era Arthur da Costa Silva. Eu, acostumado a entrevistar o Ortonio, etc e tal. Estou com a Motorola. Tudo é suspeito. Eles tinham investigado um lustre no Cassino São Rafael. A CIA tinha investigado com medo de que houvesse um atentado. Um navio de guerra na Baía de Punta e tal. E eu, babaca como eu sou, com aquela Motorola suspeitíssima, aquele ferro de passar, que a gente chamava, vou na direção do Lyndon Johnson. What do you think about... Sei lá o quê, né? What do you think about... Quando eu disse, what do you think about... Um cara de três metros... Pô! Porra! É que eu sou enriqueto. Eu sou um cara... E tem outras horas que nem precisou. Eu estou com o Pelé no vestiário naquele tempo. Não tinha entrevista coletiva, como hoje e tal. A gente entrava no vestiário, todo mundo pelado, os pintos boiando na banheira, aquela coisa. E a gente entrava e entrevistava na boa e tal. Aí eu estou com o Pelé, o Pelé tapando a genitália com uma toalha e estou entrevistando o Pelé no Maracanã. Eu acho que era Santos... Não, não era Santos e Milan. Era um jogo da seleção. Entrevistando o Pelé, quem chega... A foto até foi publicada na revista Manchete. Então, chega Bob Kennedy, que depois foi morto também. Então, Pelé, estou entrevistando Bob Kennedy e eu, Kennedy Braga. De Cornélio. Lauro, voltando especificamente ao futebol e respeitando essa grenalização do nosso estado. Vou te perguntar duas coisas. Qual foi o melhor jogador que tu viu atuando com a camisa do Internacional e qual foi o melhor jogador que tu viu atuando com a camisa do Grêmio? A tua avaliação. Eu vou votar no Falcão, porque eu tenho que considerar também, tenho que contextualizar... Em relação ao Internacional, Falcão. Não, mas eu sei. Eu sei que o que tu está perguntando é no Internacional e aí... Não, não, eu estou perguntando os dois. Bom, primeiro... Eu tive grandes amigos do Grêmio, tu entendei? Tem grandes amigos do Grêmio, então... É que tem uma questão de ordem aí, tem uma questão de ordem. Se tu comparar um cara do rolo com o pressor, ou um cara da época do Larri, ou um cara do futebol atual, ou um cara daquele time do Internacional do Falcão, o nome é futebol. Mas o que se joga é diferente. Exatamente diferente. Exatamente diferente. Então, eu vou pinçar o Falcão, que acabou depois sendo o rei de Roma e tal. Então, acho que tem... E no Grêmio? E no Grêmio? É uma homenagem que eu vou prestar. Um lateral esquerdo de pé direito chamado Everaldo Marques da Silva, que afinal de contas acabou sendo tricampeão mundial no México. Então, para ter um critério, pode ser um descritério, não sei. Está aí dentro dessa mesma ali e técnico de futebol. Tu conviveu com grandes técnicos de futebol em várias épocas. Técnico de futebol no Rio Grande do Sul. Eu não consigo ficar infenso a uma influência, quer dizer, que seja misturar o técnico e a pessoa. Isso com qualquer atividade. Tu está levado a misturar as coisas, né? Aquele jornalista, tu também mistura a pessoa e tudo. Bom, Enio Andrade. Escolha o Enio Andrade. Meu querido amigo Enio Andrade, inesquecível amigo Enio Andrade. Sabe por que eu sou enrique, Atuja? Eu nem espero vocês perguntarem, eu já estou... É, já está pulando. Já troca de assunto. Não, eu estou com medo que tu caia na cadeira. Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo para vocês. Eu não fico ligando para rádio, nem para TV e tal, a não ser raramente. Eu estou vendo Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1. Fernando Alonso, homem das Astúrias, homem de Oviedo, ganha a corrida da Fórmula 1. Quando ele estava com um carro bom ainda, ele ganhava a Ferrari e tal. E Galvão Bueno, contra o qual nada tenho, só tenho inveja do salário dele, que é muito bom. Gosto do Galvão e tal. Galvão Bueno, sobe o pódio Fernando Alonso, hino da Espanha, e o Galvão diz, curiosamente, um hino que não tem letra. Pá! Claro. TV Globo. Tem letra. Os espanhóis odeiam a letra porque é do tempo do Franco. Mas o senhor tem certeza? Bom, em primeiro lugar, senhor não. Sou jornalista, que nem vocês e tal. Então, se tu está duvidando, eu vou cantar. La Virgen Maria, es nuestra protetora, es la defensora. Ya no hay que temer, guerra al mundo, demónio y carne. Guerra, guerra contra Lucifer. O hino religioso é o hino da Espanha, do tempo do Franco. San Sebastián, País Vasco, estava com a minha mulher. Não esqueço o nome do hotel, porque era o hotel Eceiza, que tem o mesmo nome do aeroporto de Buenos Aires. Hotel Eceiza, a senhora na portaria Basco, é Basco, né? San Sebastián. E eu resolvi fazer uma brinquedinha, brincadeirinha com ela, com a senhora. E cantei, mas ela queria me matar. Então, eu sou enrique. Só uma coisa, Gueni, para não esquecer depois. Tu estava falando que tu adora ver esse tipo de programa na televisão. O jogo de futebol hoje, como é que tu assiste, já que tu não está mais na rádio, não está mais na TV? Tu acha que mudou a tua forma de assistir? Ou tu continua sendo o jornalista? Tu tem um olhar crítico. Outro dia, um cara me perguntou assim. Ah, foi o Luiz Zine Pires. O Zine me perguntou assim. Mas agora, com essa isenção histórica tua, agora que tu está aposentado, tu não te solta, fica torcendo e secando em casa? Tu sabe que eu estou tão vacinado, acostumei, mais de meio século, né? Cinquenta e tantos anos, que juro para... Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não acredite. Eu sento e vejo o jogo isentamente. O que ele não vai acreditar, mas é verdade. Eu tive alguns embates verbais com o Lauro Quadros, mas dentro do princípio da moderação. Bom, o Lauro sempre me pareceu assim, identificado com as ideias do PT. Embora ele tenha sido, no passado, integrante do Clube da Lanterna, conhecido lacerdista. Aliás, o Lauro contraria o princípio universal, né? Na juventude, o cara é incendiário e na velhice. Não, não, incendiário na velhice é bombeiro. O Lauro é o contrário. Ele se tornou incendiário na velhice, na idade, na melhor idade. Então, eu tive esses embates verbais com o Lauro, porque eu achava o Lauro se identificar com o PT e eu nunca me identifiquei com o PT. E aí, de repente, eu leio a entrevista do Lauro Quadros, na Zero Hora. Recortei a entrevista. Essa entrevista vai para os meus arquivos implacáveis. E eu cheguei à conclusão que o Lauro não está bem da cabeça. Ele disse na entrevista que os políticos que eles mais admiram no Brasil no momento, nesse momento, Fernando Henrique Cardoso... Mas admiro mesmo. E o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Admiro mesmo. Mas, então, eu não entendo mais nada. Como não gosto... Não, eu não entendo mais nada. Como não gosto do Aécio, por exemplo. Então, a gente pode... Ah, não, mas tu é PSDB? Um momentinho. De quem é que tu está falando? Fernando Henrique, Geraldo Alckmin. Gosto muito. Serra, Aécio não. Eu não acho legal o que o Aécio está fazendo agora. Como se fosse o caso, o Aécio é presidente e a Dilma estivesse fazendo isso. Mas não é... Tu não é um partido, tu é as pessoas. É cada pessoa. E agora, já que o Kenyan tocou nessa história do PT, claro que tu nunca fosse declaradamente petista, mas como é que tu vê essa situação do partido hoje com todos esses escândalos? Uma ocasião, Ruxa, o Tarso Gerro, faz tempo já, o governo Fernando Henrique, ele queria refundar o PT. O Tarso teve essa visão lá atrás. Isso aí está fazendo uns 15 anos, mais ou menos. Visionário. Refundar o PT. O que significava isso? O Tarso já estava identificando que o PT já não era mais o PT. Daquela idealização, aquela coisa que o pessoal, o pessoal, de certa forma, hoje é o que o PT foi lá no começo. Agora, isso aí é enquanto tu não chega ao poder, né? Exatamente. O ponteiro é o grande corruptor. Aí é uma barbada. Enquanto tu é oposição e tal, tu tem uma retórica que... Bom, mas quero ver depois. Agora, parece, Lauro, que o vírus da corrupção, ele está, assim, inoculado na sociedade brasileira. Eu vou deixar de lado a política, porque isso aí está nos jornais todos os dias. Mas eu vou me referir especificamente ao futebol. Nós temos... Está preso na Suíça um ex-presidente da CBF. Está preso na Suíça e cujo destino ninguém sabe qual será. Porque, de repente, vai para os Estados Unidos. E aí não sai mais da cadeia nos Estados Unidos. E nós temos o atual presidente da CBF, que não pode sair do Brasil com medo de ser preso no exterior. Mas o futebol também está contaminado pelo vírus da corrupção lá. Ninguém precisa concordar comigo, tá? O que está acontecendo, tio? Não, mas quando a CPI, um deputado fica com três metros de altura e está ali aquele cara que realmente é um corrupto que está ali, é um delator que está ali. Tudo isso nós sabemos o que ele é. E ele está ali, ou fala ou não fala, mas está ali e o deputado fica com três metros a televisão transmitindo e tal, né? Ele quer aparecer bandido, não sei o que é que tem. O cara tem uma família e tal, não vai. Esse cara que está lá agora na Suíça, ele tem oitenta e poucos anos. Não é corporativismo... José Maria Marim. José Maria Marim. Porque eu sou velho, estou defendendo o velho. Não é isso. Força e moço também, mas o cara com oitenta e poucos anos está lá preso e tal. Eu não estou dizendo que não tem que prender o cara. Eu tenho que dizer... Sei lá o que eu quero dizer. Mas eu fico com pena do cara. Concorde comigo. Eu sei que a maioria vai discordar de mim, mas eu não estou aqui também para... Entendeu? Sim, mas tu não acha que o futebol está com muita negociata, muita maracutaia no futebol? Ah, bem, pô. Não está demais isso aí? Pô, até o meu amigo Jota Ávila está numa bronca aí, rapaz. O Jota Ávila, tu dá uma porra. Sim, o Jota Ávila. É? Trabalhei com ele também. Tu sabe o que ele me dizia quando a gente fazia a reportagem? Eu já era comentarista, tá? Ele era repórter de campo. Ele era repórter de campo. Ele e o Kleber Leite, que depois foi presidente do Flamengo e tal, e que tinham uma empresa juntos. Agora não. Ele dizia para mim, tu sabe como é que é o meu nome? Meu nome não é Jota Ávila. No rádio é... Meu nome é Jota Raulila. Ele é libanês e tal. Laurinho, tu falou agora que foi repórter de campo e tal. Tu fez de tudo, né? Do que que... Logo que tu saiu, assim, do que que tu mais sentiu falta? Foi da rádio? Foi da TV? A TV foi a primeira que tu largaste, né? Foi. Tu não gostava de fazer TV? Não, eu gosto. Ainda gosto, porque eu não morri, ainda gosto, né? Não, mas eu acho que rádio está no meu DNA. Eu acho que, de fato, é... O meu negócio é rádio mesmo. É, e rádio a gente começou no tempo heróico do rádio. Ainda pegamos o finalzinho do tempo heróico. A gente transmitia... Aquelas transmissões de Copa do Mundo. Sim, mas tu tem uma ideia. 1949 é o ano. Olha só, estou falando de 1949. Portanto, estou falando de 66 anos atrás. Não é brincadeira. Primeira transmissão internacional da Rádio Gaúcha, Cândido Norberto, em Montevideo, Grêmio Nacional de Montevideo. No mesmo ano, lá o Otto Pedro Bumber, treinador do Grêmio e tal, uma excursão do Grêmio pela América Central. Depois o Bumber acabou indo para Costa Rica, lá, Saprissa e tal. A gente ficava sabendo, no dia seguinte, se tinha saído a transmissão ou não. Se tinha saído bem ou não. Chegava um telegrama. O Oester. Bom, a primeira Copa do Mundo que eu fiz, 62, é o Oester, né? A do Chile, em 62, portanto, 53 anos atrás, preto e branco, o Brasil via no dia seguinte. E a geração não era brasileira, do Telesistema Mexicano, do Sr. Ascárraga, lá, poderoso. Até ficávamos no mesmo hotel, o hotel espanhol em Vinhadalmar. E o Telesistema Mexicano gerava, narração do Walter Abraão, de São Paulo, e passava no Brasil no dia seguinte. Bom, o Belmonte, nós estamos num torneio do bicentenário da independência dos Estados Unidos, à frente do Coliseum Stadium, Los Angeles, e o Belmonte, o Ranzorim, eu e o Belmonte. O Belmonte vai para um orelhão, telefone público, na frente do Coliseum Stadium, passar um... Até eu falei isso na Zero Hora e tal. Passar um boletim, terminou o boletim, chegou para mim, para o Ranzorim, e disse, quando é que nós vamos ter isso no Brasil? Meu Deus, essa maravilha, que era um orelhão, que hoje, quem é que vai no orelhão hoje? É verdade. O Figueirão está comentando uma Copa América comigo, nós estamos jantando e vinha a Delmar, a Marcela ligou para ele, a mulher do Figueirão, o Figueirão casou com ela, ele com 15, ela com 14. O Figueirão já é bisavô. Aí está com o... Parece mentira, o celular do Figueirão, era um troço assim, aí ele atendeu, aquele monstro, de celular e tal, ah, Marcela, não sei o que, tal, babá, fica, quando é que vocês vão ter isso aqui no Brasil? Pô, celular hoje, não é... Nós tivemos no... Aliás, coincidentemente, foi também no Chile que eu conheci o celular. O celular. Na queda do Pinochet. A gente tinha que sair correndo para os hotéis para achar um telefone para mandar o material para cá, para o Brasil. O Danilo Ursa, aí os americanos, um grupo de americanos ficou sentado no chão, no palácio ali, e, ó, só tirou da maletinha. Um pouquinho antes, o Allende estava assumindo, Pedro Carneiro Pereira, Alcides Krebs e eu, no aeroporto, não me lembro se era Loserris, ou já era Pudahuela, eu acho. Loserris ou Pudahuela. Aí estamos lá, 5 da manhã, para sair de Santiago, não tinha lugar em avião nenhum, porque os empresários, tinha ganho o Allende, estavam saindo. Estavam saindo. Aliás, Lauro, nós tivemos dois grandes companheiros, dois grandes amigos no saldo de redação e que abrilhantaram a seu modo no saldo de redação durante muitos anos. Eu me refiro a Cid Pinheiro Cabral e Oswaldo Rola. Eu gostaria que tu dissesse alguma coisa em relação a essas duas personalidades que, infelizmente, já não estão entre nós. O Cid, me lembro do Cid, que era um cara muito talentoso, né? O Cid, quando estava lá finalmente, na reta final, largando já a Folha da Tarde, ele colocou assim, porque ninguém sabe... Quer dizer, o Efraim, irmão do Cid, colorado. Só o professor, a Leopoldina, o Jeová, colorado, do cartório, né? Sim. O Jeová, do meu dia 19 de setembro, a Rosa, sempre no dia do aniversário do Jeová, Pinheiro Cabral, me dava quindins, já morreu a Rosa também. Bom, não interessa isso. Então, todos eram colorados, menos o professor, que é um gremista. Então, se supunha que o Cid fosse colorado. Aí, e ele era representante do Fluminense, que tricolor é que o Cid. E aí, ele escreveu numa crônica assim, eu acredito na inteligência dos leitores. Eles devem ter esse tempo todo entendido... O que eu sou, quer dizer. O que eu sou e tal, né? Isso o Cid. E o senhor Oswaldo Rola? E o Foguinho era uma figura extraordinária, né? Eu me lembro quando eu ia entrevistar o Foguinho na alfaiataria do Foguinho, no edifício Craia ali, rapaz. Na rua da praia? Na rua da praia, que troço inacreditável. Eu entrevistei o Foguinho, eu falei com os caras pelados no vestiário, eu entrevistei o Foguinho ensabuado uma vez. Foguinho ensabuado. Mas como tu gostava de entrevistar jogador pelado? Você, né, Kenny? Estava me chamando de jogador ensabuado. Eu era espião de vestiário. Doutora, espia. Espião, é. Vestiário. Sim, hein? É, coisa impressionante. Lauro, eu comentei contigo antes a respeito da questão do episódio de Nossa Senhora de Fátima. Ah. Que é um episódio, né, acho que marcante. Isso aí também acontece numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo do México, 1986. Tinha um programa na Rádio Gaúcha das nove ao meio-dia, responsável por três horas de programação na Rádio Gaúcha, que correspondia nove ao meio-dia. Precisa falar, hein? Três horas. É, três horas de programação, variedades e tal, do México e daqui, principalmente do México, né? Eu estava na cidade do México, não estava em Guadalajara. E no México, eu respondia às seis da manhã, às nove da manhã. Meu colega de quarto, o grande Almes Aquino, né, meu companheiro, nós levantávamos às cinco da manhã, quinze minutos no banheiro para cada um, xixezinho rápido, número dois, nem dava para... E aí a gente saía correndo, o motorista, o galano nos esperava, que era um mexicano com cara de mexicano, assim, o galano nos esperava com o carrão, para passar numa banca de jornais, pegar o jornal e correr para o centro de imprensa. E aí, das seis às nove da manhã, vou chegar ao terceiro do Segredo de Fátima. Aí eu estou lá, um dia desse, o Paulo Ricardo Macario, que era produtor, disse, olha, tem um cara aqui na Zero Hora prometendo contar o terceiro do Segredo de Fátima. E aí, interessa ou não? Não, interessa, mas vamos gravar, porque pode ser uma maluquice. Vamos gravar, coisa e tal. Não deu, aquela, pô, a Záfama de Copa do Mundo não deu para gravar, vamos ao vivo mesmo. E aí eu ponho o cara no ar, cujo nome não direi. E aí, o primeiro segredo, o segundo segredo e o terceiro, o cara me enrolava, me enrolava, me enrolava. Não sou papel higiênico. Me enrolava, me enrolava. Aí ele chegou num ponto, agradeceu, olha, deixa, olha, irmão, passam-se três meses, eu chego na Rádio Gaúcha de manhã e me dizem o seguinte, tem um cara na Rádio Capital com revólver na cabeça de uma funcionária e só não a matará se puder contar para o Lauro Quares na Rádio Gaúcha o terceiro segredo de Fátima. Eu digo, é o cara. Aí eu fiquei mais de duas horas, dando uma de psicanalista, psiquiatra, psicólogo, comunicador, o que quiserem, mais de duas horas no ar pela Rádio Gaúcha, conversando com o cara lá na Rádio Capital enquanto a brigada cercava o prédio para dominá-lo e tal, dissuadi-lo da intenção de matar essa senhora e tudo, né? E, bom, resultado, o Ranzolim, eu não me inscrevo em prêmio nenhum, né? Mas o Ranzolim e o Cleiton Celistre me inscreveram e deu o prêmio Arie que deu depois um grande churrasco para toda a galera na Gaúcha e tal. Na Copa do Mundo da Argentina, Lauro, houve realmente assim manobras, safadezas para beneficiar a Argentina? Eu acho que não dá para dizer, querido. depois lá no Peru a delegação peruana foi recebida com atiravam moedas e tal. Foi um resultado muito suspeito. Como brasileiro até eu poderia, como torcedor, eu poderia dizer sim e tal, mas não tem como... Não tem. É muito difícil provar, né? É muito difícil provar isso. E nós não podemos mais falar sobre isso porque o Brasil recentemente levou sete da Alemanha. Pois é. Limpamente. Eu não posso pensar nessas sete. É? Ah! Gente, que absurdo, né? Mas tu falaste lá na TV Com, no Estúdio 36, né? Estúdio 36 tem cada passagem. Bom, frequentavam o Estúdio 36 e de repente o Sérgio Indrigo, vencedor de Sanremo, não sei quantas vezes, está lá, está gravado, cantando no Estúdio 36. Aí um dia foi a... tinha cantado no velório do Tom Jubim em Nova York e começou a me contar. Cantei no velório do Tom Jubim e tudo, né? E eu digo assim, mas o que que tu cantaste no velório do Tom Jubim? Se vou cantar aqui pra ti. E começou a cantar. Ai, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou uma tristeza tão grande. Não, vou cantar toda, vou ficar tranquilo. Nas coisas mais simples que você tocou. Ai, nossa... Bom, e cantava e chorava, cantava e chorava. Uma coisa impressionante. Estúdio 36. Mas é por isso que eu te perguntei sobre a televisão, porque tu tens a noção disso que tu passa na televisão e que as pessoas... Quando tu voltaste agora ao Jornal do Almoço pra comentar a Copa, acho que foi, que te chamaram pra fazer comentários, que houve um boom, as pessoas queriam o Lauro Quasso de volta ao Jornal do Almoço, recebíamos ligações, e-mails, enfim, eu ainda estava na RBS e a gente recebia. E por que, Lauro, que tu abandonou justamente primeiro a televisão? A gente ficou muito sentido com isso que a gente queria, amor. Eu era irreverente também, eu falei agora no... do negócio do Sérgio Henrico, uma vez o Jornal do Almoço, era a Maria do Carmo. Não, acho que era a Maria. A Maria do Carmo, Santana, Lazier, eu e tal. E aí chegou o Ray Cuniff, nada menos do que o Ray Cuniff. E agora, quem vai entrevistar o Ray Cuniff? Aí eu me escalei, o Ray Cuniff. E uma vez está comigo com 80 anos de idade, Estúdio 36, João Avelange, 80 anos de idade. Ah, não tive dúvida. E a vida sexual, como é que está? Ah, e o velho matou no peito. Não, é o seguinte, é que eu conheci o João, que era um cara bem largado. Eu tenho que saber com quem é que eu estou falando, para quem é que eu estou perguntando. Então, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. Quer dizer, nós, de certa forma, nós estamos evocando grandes personalidades, né, que passaram no teu caminho, foram teus amigos e tal. Como é que era o João Saldanha? Ah, o João era... No trato, no trato pessoal. O João é uma coisa inacreditável. Estou lembrando do João agora em Cardiff. Nós dois conversando no sofazão, assim, na portaria do hotel, já tínhamos passado coluna, tudo, boletim e tal. Ia jogar o Brasil com o País de Gares, claro, né? Então, nós estamos lá. Daqui a pouco, entram uns caras muito loucos falando o idioma. Eu dizia, vem cá, João, o que é isso aí? Tem uma hora que parece que é inglês, tem outra hora que não é. Mas é mesmo, vamos prestar atenção. São coisas, passagens com o João, assim, né? Prestar atenção. Aí, tá, mas o que... Quase que eu digo aquela palavra de novo. De novo? É. O Vitor tá só... Aí eu fui lá na recepção, era o Gaélico. Os caras estavam vindo da montanha pra ver o jogo e tal. E eu me lembro de uma coisa, eu não tenho vergonha de contar, eu me lembro de uma coisa assim, o João morreu em Roma, pô, agora vou ter que me controlar aqui, em 1990, logo depois da Copa. A última vez que eu falei com o João foi no bar do centro de imprensa. Ele tava acompanhado da filha, que a filha já acompanhou, acompanhava e tudo, né? E aí ele disse pra mim assim, eu tô indo, né? Tu sabe que eu tô indo. E tu vai segurar a peteca, tá? Claro, ele pode ter dito isso pra três, quatro, dez caras, eu não sei. Pra mim ele disse. Aí, terminou a Copa, fui viajar com a minha mulher, que no fim da Copa eu ia viajar com a minha mulher, né? Aí, em seguida veio a notícia, o João tinha um pulmão só e fumava. Ele fumava muito. É, muito. Lauro, ele te falou, ele te falava especificamente, desculpa, só no atrito que ele teve com a CBF ou com o regime militar e por isso ele não foi treinador na seleção brasileira em Copa do Mundo, ele falava a respeito disso e tinha mago. Então, eu vou te dizer o seguinte, o João tinha o Zagallo atravessado na garganta. Nós estamos em Argel, isso é 1973, a Copa foi 70. E aí, o gramado Brasil e a Argel... Vitor Hugo, tu quer entrar, né? O tempo do programa está esgotado. Não vai dizer que tem o meu programa? Claro, está tendo... Não, aí, rapaz, aproveite e conta para nós sobre a expectativa de lançamento, a data de lançamento do livro, se é aqui. Maravilha, não podia nos esquecer. Com todas essas histórias que tu não está podendo contar. Que não vão entrar no programa, exatamente. Não, é que o Zagallo chamou o Tartan de D'Artagnet e o João fez uma crônica que eu não levei. Pô, João, para com isso, não, tá, porque ele tira o Zagallo atravessado. O livro, 5 de outubro, uma segunda-feira, a partir das 6 da tarde, na Livraria Cultura. Não fiquem estressados porque nós já conseguimos na Cultura, tem uma expectativa lá na AGED que vai... Bom, então, começa as 6 da tarde, e não fecha, fecha para agradar o ledor, fecha, não fecha, às 10 da noite. No mínimo, haverá uma equipe até a meia-noite. Então, relaxa e tal. 5 de outubro, Livraria Cultura do Bourbon Country, o livro, olha, gente, são 22 capítulos com histórias e fotos, coisa maravilhosa. Vitor Hugo, tu quase não perguntaste, estou preocupado. Mas a pergunta mais importante foi essa, é a data do lançamento do livro. Sim, pois é. Mas botaram esse monte de pagarela aqui, ele não conseguiu. Laura, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente, agradeço também. Posso dar um beijo? Um beijo? Claro. No Raul Ferreira, só. Agradeço também a presença dos colegas de bancada, convidados, agradecemos muito a sua audiência. Frente a Frente, fica por aqui, boa noite. Frente a Frente a Frente. Transcrição e Legendas Pedro Negri